Procure uma cadeira auto para o seu bebê? A Anorist T2 iSize é uma cadeira auto-inovadora que incorpora uma tecnologia revolucionária proporcionando uma proteção sem igual, dos 15 meses aos 7 anos. Circula exclusivamente no sentido da marcha e é constituída por um airbag na almofada de segurança frontal. Em caso de colisão, o airbag inflém milissegundos, travando a projeção do corpo para a frente, reduzindo a pressão abdominal e mantendo a criança no lugar. Tem três posições de reclinação e o tecido Place combina a resistência necessária com a suavidade ao toque, proporcionando ao seu bebê o máximo de conforto durante as viagens. Em malha respirável, este tecido garante ainda uma temperatura agradável para o seu pequeno. A capota de sol com proteção UPF 50+, é ajustável, consoante as necessidades e bem-estar do bebê. Pode instalar a Anorist T2 iSize no automóvel com a base Isofix incorporada e a perna de apoio. Ofereça ao seu bebê maior proteção com a Anorist T2 iSize. Anorist T2 iSize.